. . . . . . . o Instagram vai colocar, que vocês estiverem online, podem assistir a gente e depois vocês podem ver na reprise do meu canal no YouTube, que é youtube.com.br, programa Fabia Budi. Maru, como é que é essa responsabilidade sua de realizar sonho, de trazer todo o aparato? São quantos dias trazendo essa turma de vitória para vir para cá? A pessoa pode pegar um evento, fechar os olhos e abrir, sonhar e acordar sonhando com o evento está pronto. Exato, não é verdade? Quando o cliente contrata o follow-up, a gente faz um briefing com ele, pega exatamente o que ele deseja, qual que é a vontade dele do evento e aí a partir daí é tudo na nossa mão. Bárbara, você tem noção de quantas pessoas mais ou menos trabalham na sua equipe? Porque a equipe é dividida em parte de buffet, de decoração, são segmentos de banda, estrutura de som, mas envolve mais de 200, 300 pessoas por evento. Caramba, Bárbara, você conta com um trabalho muito diferenciado. Bárbara, para quem vai curtir meus 20 anos no final de ano, vai ter sorteio em breve para vocês lá na Excess, dia 20, dia 16 de dezembro, meus 20 anos, minha última festa, tá? É a última festa da nossa trajetória, ano que vem tudo muda, então Bárbara vai fechar meu ciclo para iniciar outro. Mas como é que é isso, Bárbara? Como é que é você lidar com o sonho das pessoas, você poder realizar o sonho das pessoas, como é que é isso, cara, para você? A realização, né? Primeiro, com certeza. Tem essa parte do sonho, mas tem muito trabalho envolvido nisso e muita responsabilidade. Claro, claro. Então, a gente conseguir fazer, idealizar o que o cliente precisa realmente para que ele chegue e seja surpreendido com aquilo que ele realmente sonhou, está ali no grande dia dele, seja formatura, seja casamento, seja evento corporativo. Então, isso para a gente é uma responsabilidade muito grande, envolve sonho, mas envolve também muita responsabilidade, principalmente a questão da experiência e o know-how do mercado. E comprometimento da sua marca, né, Bárbara, as pessoas que estão vendo aí, não é só formatura, vocês fazem de casamentos, aniversários, tem toda a estrutura, olha só, gente, painel de LED, tem bebida molecular, entrou no mercado, o pessoal pegou? Entrou, pegou. Pegou, cara, porque eu não vejo muito aqui em campo, se você ainda não. É, o legal, a bebida molecular aparecendo aí, o legal é que as pessoas falam, ah, você que é lá do buffet da bebida molecular, né? Eles brincam, falam, é bebida comestível, eu falei, sim, é assim. O que as pessoas pedem mais de molecular, Bárbara? Ah, eles pedem sempre o macarrão de caipirinha. Macarrão de caipirinha? Isso, o macarrão de caipirinha. Vamos testar isso aqui na minha festa? E o pudim de pinna colada. Vamos testar isso na minha festa? Vamos, vamos sim, ó, o painar de LED aí. O que é isso de bolha? Nosso open bar de bolha. Ah. Você entrega tudo pronto, Bárbara? Tudo pronto, a decoração, todo... Quanto tempo leva pra você montar uma festa, Bárbara? Aqui em campus, a gente, quando o evento é no sábado, a gente começa na quarta-feira. A montagem, caminhões vindo. A montagem, cara. Toda a estrutura montada. O pessoal que chega fica meio boquiaberto. Pra exatamente isso acontecer. A nossa maior realização é quando a gente finaliza, quando dá o horário, as pessoas tão entrando ali no evento e poder ser surpreendido é muito bacana. Qual foi a festa mais bacana que você já fez na sua vida, cara? Você teve pedidos inusitados, você falou assim, caramba, como é que eu vou fazer isso, seu brother? Sempre isso acontece em casamentos, né? Mentira. Onde as noivas, às vezes, elas viajam e têm várias ideias. Você viaja junto, né, cara? E aí eu acho o máximo, porque é muito legal fazer coisa diferente, né? Claro, claro. É muito legal você correr ali atrás, ter ideias mirabolantes, entrar na vibe da viagem da pessoa. É verdade, é verdade. É muito legal isso. Mas a gente já fez um casamento, por exemplo, onde foi inclusive muito engraçado. Foi em Vitória esse casamento e como ela casou no cerimonial que era de frente pra praia, todos os convidados deixavam o carro num lugar e chegavam de escuna, de barco. Que massa, cara! E ela depois chegou num barco maravilhoso e tal, mas os convidados, eu ficava ali passando mal com medo das pessoas caírem, tropeçarem, porque as pessoas de salto no negócio mexendo. Na praia! E no dia foi muito engraçado que a maré tava alta, foi muito... Chacoalhando! Foi assim, essas ideias são sempre trazidas e a gente sempre verifica a viabilidade disso e sempre que é possível a gente realiza, porque é o sonho da pessoa mesmo. Não tem que acontecer. Agora, esse lance de formatura também, você vê que é um momento único na vida da pessoa, é onde o ser humano vai seguir sua carreira profissional, enfim. Como é que você vê os formandos? Porque eles literalmente ficam na pista mesmo, né, cara? Chegam lá e falam assim, vamos zoar que hoje é meu dia, acabou, agora eu sou responsável. Isso, eu acho que formatura, a empresa é especializada, a gente trabalha com todos os eventos, mas formatura é o carro-chefe da empresa. E formatura, eu acho que são quatro anos, cinco anos que a pessoa vai vivendo aquilo dali, sonhando com o dia de formar, sonhando com aquele momento. Então, quando eles chegam no baile, quando eles chegam na colação de grau, eles chegam com todo o gás pra aproveitar tudo. É a última noite do mundo. É, o mundo vai acabar amanhã. O mundo vai acabar, exatamente. Então, assim, por isso que os eventos, eles têm sete horas, oito horas de evento, entendeu? Com várias atrações musicais. Como é que esse aparato que você dá, Bárbara? Porque eu sei que você coloca um evento pra ser segmentado, de fato, tem que ter início, meio e fim, o ápice dele. Sim. Como é que você sabe que a festa precisa chegar ao ápice? Como é que você vê a vibe? Como é que você sente a energia dos convidados no ambiente? Isso. A gente faz o controle, não só a mim, eu tô lá no evento como cerimonialista, mas existem outras cerimonialistas que acompanham isso daí. E a gente acompanha junto com a banda, junto com a estrutura completa, o acompanhamento. Ó, agora a gente já pode mudar de repertório. Não muda. Esse acompanhamento é feito durante todo o tempo do evento. Que bacana. Esse trabalho de cerimonialista é uma coisa que aqui em Campos eu não vejo, tá? E Bárbara traz um aparato completo pra vocês, pra follow-up, que vocês podem conferir. Qual o telefone da follow-up que quiser fazer um orçamento, quiser saber mais um pouquinho? Vitória. De Vitória? Vamos falar de todos, porque tem gente no Brasil toda assistindo a gente. O telefone de Campos é 22 99913 4449. Será que você pegou aí, Felicinho? 99913 4449. Felicinho realmente tem um dedo rapidinho aí. Gugu, você que tá aí, na vibe, no ar aí. Aí, galera do Periscope, beleza pura? Todo mundo tá online ainda assistindo? Tudo bem. Tá no ar. Felicinho é rápido, não é? Ah, muito bom. Então vocês... E quem tá em Vitória agora? Porque tem gente aqui nos assistindo na internet de São Paulo, Rio, de Minas. Quem tá em Vitória? Pode ligar, qual o telefone? 27 33 40 24 97. 27 33 40... 24 97. 24 97. 24 97. Tá aí, gente. Bárbara Queiroz, follow up eventos. Fantástico. Indico. Recomendo. Só tá aqui porque é boa. Se fosse ruim, tá ali na tela do nosso, nem no rádio. Tá joia? Eu indico pra vocês, realmente. Eu trego meus eventos de olhos vendados pra ela ali, que tá vendo assim. Fábio, não bota a cara aqui não, hein? Só vem quando tiver uma festa pronta, hein? Não dá esse porro, gente. É, pois é. Mas é uma profissional. Isso é o que eu posso garantir a vocês. Vocês vão ter qualidade acima de tudo, tá? Fica comigo, Kiki. Que eu só vou falar rapidinho agora. Vamos falar de alimentação saudável. Eu sei que você tá numa vibe de uma dieta que você vai tirar. Perdeu. Pensa até um espetáculo, mulher. Obrigada. Tá gostosa. É assim que eu gosto. Olha só. Vamos falar então de Fitbox Alimentação Saudável. Você quer ser um representante de Fitbox? 997996010. Tá aí. Você encontra a Fitbox no Superbom. Você vai encontrar um freezer da Fitbox. São alimentos congelados. Você coloca oito minutinhos no micro-ondas. E você já pode estar aí totalmente alimentado. Com uma alimentação balanceada. São vários pratos. Ó. Eu indico pra vocês. Sem dúvida. Eu estou na 9 de frango. Light com ricota. Que é bom demais. Patinho com aipim. Comi ontem. Muito bom. Patinho com batata barô. Também é bom pra caramba. Frango com abóbora. Um espetáculo. Tem mais ou menos 410 a 500 calorias por refeição. Então, só colocando o micro-ondas. Fitbox você encontra lá no Superbom. Pode bater lá no freezer. Fitbox você vai colocar. Levar pro seu trabalho. Enfim. Uma alimentação inteligente que é a Fitbox. Seja um representante. Liga pra gente. 997996010. Um abraço, Jonas. Beleza? Eu sei que você gosta de um sertanejo pra caramba. Eu vou. E esse cara, bicho. Ele vai estrear hoje no The Voice Brasil. É o novo técnico do The Voice. O Michel Teló. E é um cara fantástico. A humildade do ser humano é fenomenal. Se essa mensagem que nós estamos passando aqui chegar até você, Michel Teló. Espero que chegue emanando energia positiva e dando muito boa sorte pra você. Babi, por que investir no comércio de campus? Rapidinho pra gente terminar. O comércio de campus é um comércio que tá em crescimento. A gente tem aqui o mercado de formatura, o mercado de faculdades, que é um mercado muito interessante. E, exatamente pela questão de eu ter uma equipe muito competente em Vitória, inclusive até comentei com você, eu estou mudando pra campus, já mudei pra campus. Já é campista? Já sou campista. Pra conseguir atender melhor ainda a demanda do mercado daqui, de Itaperuna também, da região. Você tá atendendo toda a região, né? Exatamente. De tão bacana que é o mercado aqui e a aceitação da follow-up aqui também. Mas só aceito que é bom. Você é boa demais por isso que você tá aqui e a gente tá te abraçando. Eu já te abraço desde o início. Verdade. Então, agora, campus abraça também a follow-up pra vocês, tá? Barbara Queiroz fica comigo aqui. Eu tô voltando no próximo bloco com os moleques lançando CD ao vivo. Fica comigo rapidinho, tá? Que vai passando besteira da mente, tá quente, tá quente. E o passado vai perdendo pro presente. Ah! É! Comigo, né? Tá quente...